E aí aí pessoal lavando o balde porque tá com sujo com os trem de ração o aparelho de trem tava aqui beleza, agora vamos encher vamos encher da água aí ó e aqui agora nós vamos pôr os lambari show de bola vamos começar então vamos lá em busca dos brutos vamos ver se esbate o solzinho tá indo embora e ela vai encaminhando pra 5 da tarde ó lá, batendo ó lá ó aí pessoal nós hein a menina aqui ó a isquinha é ou não é o bruto aí ó comprovada menina vamos pegar aqui vamos pegar aqui e vamos vamos colocar no balde calma aí bichão aí ó a esquina boquinha dele aí ó lá um já tá lá dentro hein bora lá mais um aí ó mais um pessoal aí ó bichinho aí aí que bonito coloca no balde vamos lá agora eu vou filmar pessoal mas só os só as capturas tá vou ir pausando o vídeo aqui vou ir filmando só as capturas senão a bateria da câmera vai acabar e nós não vamos conseguir fazer a soltura deles depois beleza e outro aí pessoal aqui ó agora pegou aqui na parte de cima ó olha aí e grande olha aí do tamanho de um dedo é mole cê tá doido bora lá vou caçar um local aqui pessoal deixa eu ir ali um pouco na frente ali pra vocês verem tem um chadão aqui que eu arranquei pra ver se nós pegávamos uns outros peixes de fundo aqui vou caçar um local aqui que é um sol que tem sol pra mim tentar mostrar os seis eles atacando a isca calma lá ver se eu embolar aqui aí beleza olha lá ó vou ir trazendo aqui pra vocês verem ó vamos ver se vai dar pra vocês verem eu vou trazer bem na beiradinha aqui a isquinha aí eles atrás lá todo mundo correndo atrás da isca olha lá ó olha lá eles atacando olha lá ó desde pequenininha levinha até os maiorzinhos olha lá ó tudo vindo atrás ali ó na flor d'água olha lá ó olha lá um cardume deles vindo ó aqui ó bem na beiradinha aqui agora olha lá o pontinho preto olha eles lá ó ó aí eles atacando olha lá ó olha lá que bacana ó todo mundo atacando ó só que a boquinha deles é pequena demais eu acho que aquele rabinho que eu deixei tá atrapalhando eles é a pegar esse aqui ó ó quer ver esse rabinho aqui que eu deixei ó tá atrapalhando eles colocar isso aqui dentro da boca a isquinha dentro da boca o que eu vou fazer eu pego a tesoura e vou cortar vou cortar esse daqui e vamos vamos tentar aí pessoal cortei agora ficou como se fosse uma larvinha mesmo aí aí ó que bacana agora vai dar certo hein o sol tá indo embora vai começar a atrapalhar né a ação deles agora porque o sol quente já viu né olha lá ó aí pessoal aí o que que eu falei foi só cortar aí ó aí ó mais um ó então vamos lá ó deu certinho hein olha aí a ideia ó tá vendo é por isso que vocês tem que inovar ó viu que tem alguma coisa atrapalhando vamos lázinho pequeno né não tá pegando tem alguma coisa de errado foi só cortar ó só cortar a isquinha o rabinho da isquinha que eles começaram a pegar ó ó vamos lá só agora né indo embora vai dar uma atrapalhada porque no sol que os bichos ficam né voraz pra atacar vamos fazer mais uma brincadeira aí vamos pegar mais uns três aqui pra nós encerrar a pescaria já tá dando aqui cinco e vinte vai dar cinco e vinte agora da tarde mas o que eu queria mostrar pra vocês é o resultado da isquinha né né foi comprovada então vocês podem fazer aí um local de correnteza uma cachoeira nossa eu quero ir num local assim que vai pegar demais mas vai pegar muita quantidade mesmo porque aí eles quando eles atacam a correnteza ajuda a isquinha a trabalhar né e aí vai ser um show de bola eu vou tentar pegar aqui agora na beiradinha vou usar a vara mas não vou chegar na beirada aqui e vou fazer assim com a mão pra tentar pegar pra vocês verem e tentar mostrar a ação deles atacando a isca vou procurar um canto aqui pessoal vou tentar gravar pra vocês dentro da água eles atacando a isquinha tá vou colocar a câmera aqui pra vocês verem e aí e aí aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 18 19, 20 19, 20 e mais 23 23 pessoal aí ó cowboy pescador na área pratica o pesca e solte fica todo mundo com Deus espero que vocês tenham gostado dessa dica aí da isquinha show de bola eu aguardo vocês até o próximo vídeo valeu pessoal olha aí ó acabei de chegar no carro aqui ajeitei as coisas pra ir embora olha o que que aconteceu olha aí ó deixa eu filmar aqui pra vocês verem olha aí aí ó cabo da embreagem rebentou e agora no meio do mato longe de casa sem sinal direito do telefone como é que vai arrumar olha aí pra vocês verem mas aí olha pra você ver o que que é pescador e olha o que que é as coisas lembra disso aqui que eu fiz aí no canal tem um título aqui assim isso pode salvar a sua vida sabe o que é isso daqui só um bracelete de sobrevivência tem essa cordinha aqui dentro tem arame de ars tem um punhado de anzol tem chumbo tem linha de pesca tem essa corda aqui que se desmanchar ela dá uns uns seis metros de cordinha trançado e olha o que que eu vou fazer vou desmanchar vou pegar essa corda pra amarrar o cabo da embreagem ali pra mim poder ir embora vou fazer isso daqui depois eu vou mostrar pra vocês então tipo assim ó sempre é bom ter pessoal alguma coisa na bolsa que sirva pra pra gente poder fazer alguma coisa de de emergência né então olha pra você ver ó não vou usar isso daqui pra pescar nem nada mas vou desmanchar pra me salvar pra me ir embora pra mim não ficar a pé aqui ó no meio do nada aí ó tá vendo só mato 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 tá todo lado aqui ó mato então vou tá desmanchando aqui arrumando ali quando o carro tiver funcionando eu tiver saindo vou mostrar a vocês olha a gambiarra olha o snap aqui ó olha a cordinha aí ó me salvando o bracelete sobrevivência pra mim não ficar no mato aí ó marrei o cabo da embreagem do carro aí ó embreagem funcionando vou ligar o carro vou embora beleza nós não tem recurso não menino primeiramente Deus sabedoria que ele dá a gente mas no mato nós não fica não beleza pessoal fica com Deus então vou ligar o carro aqui e já estamos partindo até mais para cá e já estamos partindo e já estamos partindo para cá Obrigado.